A hora que tu tens, quando chegas noite fora À espera à porta de casa, à espera à porta de casa Está o teu pai que te adora Lindo os olhos têm um roxo de mim Quando a noite vai chegando Para deixar passar a noite, para deixar passar a noite Uma moda vou cantando Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Dei lá cuidado com a onda O cravo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Dei lá cuidado com a onda O cravo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Abalaste para Lisboa Deixaste-me ao pé da porta Tu seguiste o teu caminho Tu seguiste o teu caminho A minha alma ficou torta Quando cheguei ao barril Quando cheguei ao barril Lisboa estava fechada Vontem para casa a cantar Vontem para casa a cantar Minha vida abençoada Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Sim, senhora, por acaso Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Muda a água às azeitoras, rega bem os teus tomates Um abraço.